Meus irmãos, bom dia! Na nossa conversa de hoje, vamos refletir em torno de um diálogo amigo que tivemos com o nosso grande amigo Gustavo Menezes. Inteligência rara, espírita, idealista, um jovem homem com profundo amor pelo ideal kardeciano. Conversávamos, eu e Gustavo, sobre os gênios ou sobre as crianças superdotadas. Lembrei-me que na grande e próspera Siracusa, antiga cidade grega na Sicília, o sábio Arquimedes criou bases de uma incrível revolução científica. Desenvolveu a matemática e descobriu como utilizar as leis da física em benefício da cidadania. Suas invenções de guerra protegeram seu povo contra invasões das tropas inimigas. O francês, Blaise Pascal, cientista, escritor, filósofo, surpreendeu os homens em seu tempo ao construir a primeira calculadora mecânica e ao enxergar no distante futuro a revolução dos computadores. Albert Einstein, famoso físico e matemático alemão, criador da teoria da relatividade, revolucionou o conhecimento científico no início do século XX e era portador de uma inteligência extraordinária. Seu cérebro, conservado, é até hoje estudado pelos maiores nomes na área neurológica de nosso tempo. Quer dizer do grande Mozart, que aos dois anos de idade tocou violino, aos quatro escreveu sua primeira sonata e aos sete sua primeira ópera. Para não citar, meus irmãos, casos mais recentes, como o coreano Kim Ong-Di Ong, que aos dois meses de idade começou a falar, aos quatro meses andou, aos sete escrevia, aos nove publicou um livro de poemas, aos seis anos ingressando na Universidade de Seul, e aos dez anos recebendo o título de doutor Noris causa em química e hoje é um notável matemático especializado em cálculo diferencial espacial. Qual a causa, meus amigos, de mentes tão privilegiadas, em detrimento de bilhões de outras, que ante estes cérebros parecem pertencer ao mundo primitivo? Diriam uns que seria um número de neurônios. mas a ciência nos mostra que temos todos cerca de cem bilhões deles, inclusive os superdotados. A diferença de uma pessoa comum e outra superdotada estaria não no número de neurônios, mas na capacidade e na complexidade das conexões cerebrais, as chamadas sinapses. Sabemos que uma pessoa estimulada no desenvolvimento de sua inteligência desde a infância apresenta melhores condições de raciocínio. O Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, IBGE, estima que 1% da população escolar, algo que gira em torno de 380 mil crianças seriam superdotadas. Em geral, apresentam dons específicos para matemática, música ou idiomas estrangeiros. A criança aprende rápido a ler, chama a atenção pela capacidade de argumentação, pela memória excepcional, pela atenção, pela curiosidade incomuns e raciocínio ágil que são características marcantes destas mentes. Diríamos então que Deus em sua infinita justiça teria errado ao produzir estes seres tão capacitados impedindo a maioria de seus filhos possuir mentes evoluídas levando-se em conta a condição humana. Somente a doutrina espírita, meus irmãos, pode lançar luz sobre esta questão tão grave. Allan Kardec, no livro A Gênese, nos diz o seguinte sobre os homens de gênio Abre aspas Pertencem realmente à humanidade Uma vez que nascem, vivem e morrem como nós Onde, pois, aurem esses conhecimentos que não puderam adquirir sua vida? Diz-se-á Como os materialistas Que o acaso lhes deu a matéria cerebral em maior quantidade E de melhor quantidade Mas a única solução racional desse problema Está na preexistência da alma E na pluralidade das existências O homem de gênio É o espírito que viveu por mais tempo Que, por consequência, mais adquiriu E progrediu mais do que aqueles Que estão menos avançados Em se encarnando Traz o que sabe E como sabe muito mais do que os outros Sem ter necessidade de aprender É o que se chama Um homem de gênio Mas o que sabe Não deixa de ser fruto De um trabalho anterior E não o resultado De um privilégio Fecha aspas Allan Kardec É como dizemos Em algumas de nossas palestras Meus irmãos A respeito Da reencarnação Quem faz Há mais tempo Faz Melhor Muitos poderão A essa altura Da nossa conversa Está perguntando-se Sobre aquelas inteligências Que acabam levando Destruição e sofrimento A humanidade E que nós conhecemos Tão bem Ao longo de nossa história Homens tristes Que levaram ao mundo Tanta tristeza Por isso mesmo Gostaríamos de esclarecer Que pelo que entendemos Homem de gênio É aquele que Quando encarnado É provido De facilidades No raciocínio Ou seja O organismo Não oferece Tanta resistência As aptidões anteriores E que se volta Para a descoberta Coberta de algo Que faça avançar A humanidade Não que a faça Retroceder Claro que os homens maus Podem possuem Podem possuir Uma inteligência brilhante O movimento maciço Em educação Por parte Por parte de toda Toda sociedade Constituída Proporcionaria Ainda nesta encarnação Divisarmos O limiado Mundo de regeneração Tão comentado Por nós Espíritas Permitindo Que mentes Com experiências Se manifeste Em nosso meio Estaríamos No mínimo Mostrando A nós mesmos Que estamos Começando A descer Do pedestal Que montamos Ao longo De nossa caminhada Evolutiva Baseados Sobre a areia Do tempo Então é isso Meus irmãos A educação É a palavra Da hora É a palavra Que não quer Calar A educação É transformadora Principalmente A educação Espiritual Da alma Humana Reencarnada Para avançar E progredir Então Paz e bem Que Jesus Amanheça Em nossos corações Um beijo Na alma